Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Camila e esse é o canal Ateliê Doce Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal e olha só que espetáculo esse tapete. Esse aqui é o nosso tapete Isis. Olha que show, gente! Já vou passar depois as informações para vocês e vai ter passo a passo dessa peça maravilhosa aqui no canal, tá? Para vocês. Gente, olhem só esses detalhes. Para a videoaula vai ter algumas alterações, tá? Vamos estar fazendo, ó, a gente fez esse motivo aqui, nós vamos estar fazendo ele também aqui no início e mais algumas alterações que eu vou estar fazendo aqui na peça. Só que, olha, dá para vocês terem uma ideia de como que vai ser. Vai ser um espetáculo, né? O nosso tapete Isis. Então, convido você que não é inscrito, tá esperando o quê? Né? Você não vai querer perder a videoaula, vai? Então, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão aí todos os vídeos do canal. E quem é membro do canal já viu esse tapete aqui desde ontem, tá me ajudando nas escolhas aqui, dos detalhes da peça. Gente, para quem é membro, tá? Os membros têm acesso a um grupo de WhatsApp, isso mesmo, tá? Por apenas R$2,99 por mês, vocês têm bastante benefício. Vocês têm acesso a um grupo de WhatsApp, onde a gente pode trocar experiência. Vocês podem me ajudar aí nas escolhas das peças. É... Como, né? As meninas lá me ajudaram hoje. Aqui eu tinha feito de uma forma totalmente diferente. A minha amiga Josi de Paula também me ajudou bastante, Josi. Beijão, viu? Com a confecção, com as escolhas dos pontos, gente, para esse tapete. Eu achei que ele ficou muito especial, porque teve colaboração de pessoas especiais, tá? Então, eu sou grato lá ao nosso grupo Membros Ateliê Doce e Crechê, a minha amiga Josi de Paula aqui, que me ajudou também. E, pessoal, vou deixar o link para você que quer ser membro na descrição do vídeo, desculpa, na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário, tá? O link por R$2,99 por mês. Você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, vai ter acesso a lives exclusivas para membros e vai ter spoiler de tudo que vai acontecer aqui no canal das peças. Mais pra frente também, pessoal, vai me ajudar aí com os vídeos, né? Dando aí sugestões de vídeo também aqui para o canal. É... Me ajudando também a escolher nomes de peças, é... Escolher acabamento de peças. Então, vale muito a pena. Fora que a gente vai lá conversar sobre as nossas dúvidas que a gente tem também, sobre tudo que envolva o crochê. Então, convido você a se tornar membro aqui do nosso canal. E também, durante as lives, que agora nós vamos ter live todas as quartas-feiras, às 15 horas, tá bom, pessoal? Para todos os inscritos do canal, todas as quartas, às 15, marque aí na sua agenda, tá? E quando você se torna membro, você tem um selinho do lado do seu nome. Então, todo mundo sabe que você é membro e colabora aqui com o canal, tá? Então, é isso, gente. Vamos aqui ao tapete. Utilizei os barbantes soberano. Utilizei o fio peludinho. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Olha isso. O fio peludinho. E essa mescla que veio é a 55, gente. Olha essa mescla. Que coisa mais linda que veio. Muito lindo, né? Olha aqui os detalhes. Ficou maravilhoso. Nós vamos ter aí algumas modificações para a videoaula, porque eu quero deixar ele mais delicado ainda, que ele chame bastante atenção, tá? Então, pessoal, vim aqui mostrar para vocês essa peça, que vai ser a nossa próxima videoaula do canal. Acredito que semana que vem eu já consigo aí liberar a videoaula desse tapete para vocês, tá bom? Então, pessoal, olha só. O meu tapete, ele pesou 456 gramas e ele mediu 80 por 55. É um senhor tapete. Olha isso. A parte oval dele, eu fiz toda em pontos altos. Olha como que esse efeito ficou bacana aqui, gente. Todo em pontos altos aqui, a parte oval. Deu um charme todo especial, ó. Fechadinho em pontos altos. E aqui na base, olha a delicadeza. Ficou muito bonito também a base. Olha, pessoal. Lindo, né? E no final, esse bico aqui, que fecha com chave de ouro a nossa peça. E esse detalhe aqui ficou maravilhoso, ó. No verde com o mesclado. Também, né? Lindo, gente. As cores que foi usado aqui foi o peludinho branco. Essa parte aqui que vocês estão vendo é ultravioleta. Utilizei a cor roxa. O BZ48, que é esse mescladinho aqui lindo. O BZ45. E finalizamos aqui com a cor ultravioleta, que é um sucesso. Linda demais, gente, essa cor. Então, quero muito saber o que vocês acharam. Se vocês estão ansiosos aí pra videoaula dessa peça maravilhosa, deixa aqui, pessoal, tá? O que vocês acharam? Eu estou apaixonada. Ficou muito lindo esse detalhe aqui, gente. Ó, da parte reta do tapete. Maravilhoso, gente. Quanto eu usei de material, valor de venda, eu vou passar depois, durante a videoaula pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Vim aqui apresentar pra vocês o nosso novo tapete. Um show de tapete. Nosso tapete Easy, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o nosso vídeo, gente. Avalia aí o vídeo. Deixa o seu like e o seu comentário, porque isso é muito importante pra gente. Eu achei essa parte aqui muito chique, tá? Muito chique mesmo. Então, uma das alterações que eu vou fazer aqui pra videoaula é que vai ter mais uma parte aqui, ó, dessa sequência de pontos aqui no início. Acho que vai ficar bem lindão aí a nossa peça, tá? Então, é isso, gente linda. Beijinho no coração de todos. Espero vocês lá no nosso grupo, hein, do WhatsApp. Vocês se tornando membro, eu vou postar lá na comunidade pra vocês, membros, né? O link já tem lá, mas eu vou postar hoje novamente, porque tem alguns membros que ainda não entraram lá no nosso grupo. Eu quero que todos participem, tá bom? Então, é isso, gente. Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí 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 E aí